Eu sei que Deus está sempre comigo E eu não tenho muitos motivos para reclamar, para ser sincero, irmão Yeah Mas a cena de rap Esse mar me salvou, irmão Graças a Deus as ruas estão comigo Yeah Ruas estão comigo Ruas estão comigo Engie Ruas estão comigo Se a foda cor ou classe Eu pujo antes no carro, tu puseste sério no meu passe E a vida destes niggas, irmão está complicada Digo uma vez, repito tudo, minha vida é emprestada E o senhor lá em cima, ele sabe que eu sou grill Dinheiro do rap cuia 100 euros sabem a mim Tentaram matar o meu legado Mas viver-lhe se mantém E os monstros fãs são preconceituosos Não curtem ninguém Então que Deus te dê o doido daquilo que me deseja Eu tenho que te completar, eu sei que sucesso vem com inveja Trabalho a minha defesa Ponho comida na mesa Orgulho a minha fraqueza Lutador por natureza E eu nem sei se é qualidade Eu não sei se é virtude Minha família e os meus fãs Para vocês gratitudes Muito amor e saúde Mas problemas Atitude Eu estou longe destes webas Não se parei Altitude Yeah Shows atrás Shows Minha carreira está defunta Num guia mais tão longe Que a tua carreira junta Responde-la a pergunta Sou não king Rap tem dono SN gang Dinastia Ming Guita está aí fora Eu tiro tu pedes Eu quero safo da fama Quero na porta um Mercedes Com vidros fumados Jantes 19 Porque Deus me produz Mas diabo me promove Hoje recebo love Mas ele nem sempre ouve A vida é mesmo assim Um gajo o cara sente e ouve Ninguém come a minha custa Eu sei vida injusta Perco tudo luto de novo Porque ser pobre não me assusta Consigo ser um filho da puta Não consigo ser um filho de Deus Vocês MCs antigos do passado Só vivem museus Não são mais quentes que os meus Nenhum encostam no app São os melhores Bom rei sedes Descanso em paz Michael Jackson Yeah Shows atrás dos shows Pedem para houves Oeste 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 Eu puça a densidade para numa vilão Oeste 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 Eu finto um night E vamos topar os comprimidos Os comprimidos Os comprimidos Já, estou pronto Yeah Negas têm bolas para cortar O barulho que vem sempre na minha área Só eu sei aquilo que sou E ninguém pode me arrontar Estrela, Estrela, Estrela Ninguém fusta o brilho da estrela Estrela, estrela Ninguém vai me opustar Prendeu o teu corpo, a tua alma não Então eu entro no teu corpo e na tua alma, irmão Lençóis sujos, pito é o quase cru Família black não consegue te mandar com bu Só tu sabes o que passas, quem sofres tu Desejar a morte, antes de acusar Queria tanto te ver, mas tive uma entrevista Promotou, não deixou faltar porque ele perdia a guita Suraida perguntou